Mais uma vida jogada fora E agora a dor é do tamanho de um prédio A casa sem ele vai ser um tédio, não tem remédio Não tem explicação, não tem volta Os amigos não aceitam, o irmão se revolta A família não acredita no que aconteceu Ninguém consegue entender porque o garoto morreu Tiraram da gente um jovem tão inocente A sua avó que era crente, hoje tem raiva de Deus O seu pai ficou mais velho, mais sério e mais triste E a mãe simplesmente não resiste Além do filho, perdeu o seu amor pela vida E a Nora agora tem tendência a suicidas É a namoradinha com quem sonhava se casar Todo mundo toda hora tem vontade de chorar Quando se lembra dos planos que o garoto fazia Ele dizia, eu quero ser alguém um dia Sonhava com o futuro desde menino Ninguém podia imaginar o seu destino Mas uma vítima de um mundo violento Se Deus é justo, então quem fez o julgamento? Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai? Eu sou Quando a noite dá Por que o jovem que vivia sorridente Perde a sua vida assim tão de repente Com algum cara que adorava viver Realmente é impossível entender E nenhuma resposta vai ser capaz De trazer de novo a paz, a família do rapaz Nunca mais suas vidas serão como antes Eles olham seu retrato na estante Aquele brilho no olhar e o jeitão de criança Agora não passam de uma lembrança A esperança de que ele esteja bem Seja onde for Não diminui o vazio que ele deixou É insuportável quando chega o seu aniversário E as suas roupas no armário Parecem esperar que ele volte de surpresa Pra ocupar o seu lugar vazio à mesa A tristeza, às vezes, é tão forte A tristeza, às vezes, é tão forte Que é mais fácil fingir que não houve morte Porque sempre que ele chega pra matar as saudades Ele vem com aquela cara de felicidade Alegrando os sonhos e querendo dizer Que a sua alma nunca vai envelhecer E que sofrer não é a solução É melhor manter acesa uma chama no coração E a certeza na mente De que um dia se encontrarão novamente Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai Pra onde vai você? Pra onde vai o sol? Pra onde vai o sol? Quando tudo vira cinza Pra onde vai o sol Quando a noite, quando a noite cai Pra onde vai, quando a noite cai Pra onde vai o sol Quando tudo vira cinza Me diz pra onde vai O sol, o sol Pra onde vai Quando o sol se foi Quando tudo passar Quando a gente chora Quando a gente chora Quando a gente chora Quando a gente chora